Gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Teté. Entre que a cozinha é de vocês, caneta e papel na mão para anotar todos os ingredientes dessa delícia de bisteca. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Teté. E aí, amor? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Teté. São exatamente 19 horas e um minuto. 19 horas em ponto, gente. Então, vamos começar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma bisteca super simples, bem rapidinha e de um jeito totalmente diferente. Gente, e com pouquíssimos ingredientes. Vamos lá. Aqui eu tenho quatro bistecas. O certo para essa receitinha é vocês usarem acima de quatro, tá? Eu não sei o peso certo, mas eu sei que passa de um quilo, tá bom? Eu vou começar a temperar a minha bisteca. Eu vou colocar sal. Gente, eu sempre tempero dos dois lados. Amor, esqueci. Lembrei agora. Amor, esqueci do garfo, da colher, da faca, do... Hoje a gente atrasou um pouquinho, tá, gente? Hoje a gente deu uma corridinha aqui, mas vai dar tudo certo. Pronto. Isso, amor. Olha, na minha bisteca eu sempre coloco sal. Aí vou colocar... Obrigada, amor. Vou colocar cominho, que vocês sabem que eu amo. Gente, é muito simples de fazer. Se vocês não colocarem nada para dar cor, essa bisteca vai ficar bem branquinha. Então, vocês usem o que vocês quiserem. Páprica doce, páprica defumada, açafrão. Fica a gosto de vocês. Vocês sabem que eu sempre uso o colorau. Vou usar limão peper. Que fica bem saboroso, tanto no frango, quanto no peixe e na bisteca, gente. Na carne de porco. Gente, para mim, carne de porco é uma das melhores carnes, mais saborosas. Eu amo carne de porco. O único cuidado que a gente deve ter é cozinhar bastante. E agora eu vou colocar uma pimentinha do reino. O meu limão peper já tem. Então, eu vou colocar bem pouquinho. Vou usar também dois dentes de alho bem amassadinhos. E que vocês sabem que não pode faltar. No meu tempero é vinagre de alho, tá, gente? Lembrando a vocês que vocês sempre me perguntam como é que eu limpo. Peguei a bisteca, fiz o mesmo processo do frango. Cobri de água, coloquei de cinco colheres de vinagre. Vocês podem colocar de cinco a seis. Eu sempre uso vinagre de álcool para minhas receitas. Olha, agora espalhe bastante o tempero. Gente, é muito em conta o preço da bisteca, né? Vale muito a pena. Agora eu vou virar. E vou temperar tudo novamente. O certo é vocês deixarem a bisteca de vocês no mínimo 40 minutinhos. 30 minutinhos do tempero, certo? Se puderem temperar e deixar lá quietinha de um dia para o outro, na geladeira, melhor ainda. Vou colocar tudo novamente. Salzinho. Limon peper. Coloral. Gente, eu não gosto de temperar a carne de um lado e depois ficar virando muito no tempero, não. Eu gosto sempre de colocar nos dois lados. Lembrando que esse coloral vai deixar minha bisteca bem vermelhinha. Não é uma bisteca assada, é uma bisteca cozida e que fica incrível. Para quem tem costume de fazer a bisteca só assada, vai gostar bastante dessa receitinha. E agora, o cominho. Espalho bastante, porque eu não vou esperar descansar, né, gente? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Teté. Pronto. Aqui eu fiz, que eu já deixei pronta para vocês verem. Eu temperei pela manhã, desse mesmo jeitinho, cobri com plástico filme, deixei na geladeira até 5 horas da tarde. Eu fiz a bisteca às 5 para trazer para vocês prontinha. Prontinha. Pronto. Agora vou deixar ela reservada. E vou para o meu tempero. Lembrando que eu já coloquei dois dentes de alho, né, bem amassadinhos. Gente, a única coisa que nós vamos usar na nossa bisteca é cebola, tá? Eu resolvi trazer para vocês verem como é que eu corto. Vamos usar quantas, Teté? Duas bem grandes, tá? Assim, amor. Duas bistecas bem grandes, tá certo? Agora vamos lá. Vou cortar mais ou menos na grossura de um dedo. Olha, gente. Bem grossinha. Tá vendo? Ó. 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 Deixa eu cortar essa partezinha assim. É desse jeito aqui que eu vou cortar, olha. Tá? Nessa grossura. E o que é que eu vou fazer? Vou soltar os anéis de cebola, tá? 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 Desse jeitinho aqui. Então, já anotem aí. Tem quatro bistecas. Condimentos eu usei. Sal. Cominho. Pimenta do reino. Limão pepper. Coloral pra da cor. E vinagre, tá? Mais ou menos umas três colheres de sopa de vinagre. Pra montar a minha bisteca, eu vou usar duas cebolas grandes, tá certo? Vou deixar as cebolas aqui. E vou começar a fazer a montagem. Aqui eu tenho a minha panela de pressão. Tá no centro, amor? Tá ótimo. Eu vou, gente, olhem como é fácil. Eu vou pegar o meu azeite. Pode ser óleo. E vou colocar na minha panela. Até quanto? Mais ou menos quatro colheres de azeite. Certo? De qualquer óleo. Agora, eu vou vir com uma cebola. A cebola que eu cortei na tábua. E vou forrar a minha panela. O fundo da minha panela de pressão com essa cebola. É só vocês ajeitarem assim, tá? Tá dando pra todo mundo ver, amor? Bem forradinha, tá, gente? Venho com a minha bisteca. E vou colocar na panela. Então, uma cebola, né? E agora eu venho com a minha bisteca. E coloco na panela. Gente, fica incrível essa receitinha. Não gasta quase nada. Teté, posso colocar o tempero? Gente, não. Não precisa vocês colocarem o tempero, tá certo? Olha, vou deixar aqui. E não precisa de jeito nenhum. Pronto. Bistecas acomodadas, certo? Eu vou vir com a outra cebola. Duas cebolas, gente. Eu usei duas cebolas bem grandes. Mas vocês podem usar quatro médias, tá? Vocês colocam duas embaixo e duas em cima. Gente, é muito rapidinho. Olha, gente. Desse jeitinho aqui. Não coloca mais nada. Certo? O que é que vocês vão fazer? Tampar a panela de vocês. Tá? Vocês vão colocar em fogo médio. E ficar esperando pegar a pressão. Começou a sair a pressão. Vocês contam 15 minutinhos. 15 minutinhos, tá, gente? E aí, o que é que vocês fazem? Desligam e deixam a pressão sair. Não se preocupem. Por quê? Porque a cebola vai soltar água. A bixeca também. E vocês vão ter um caldinho maravilhoso. Uma bixeca muito simples e bem fácil de fazer. Tá certo? Então, eu vou repetir pra vocês aprenderem bem direitinho. Coloca a panela de pressão no fogo. Fogo médio. De médio pra baixo. Podem ficar tranquilos. Começou a sair a pressão. Contem 15 minutinhos, tá? 15 minutinhos é suficiente pra deixar a bixeca bem molinha e bem cozida. Passou 15 minutinhos. Desliga. Não abre a panela. Deixa a pressão sair sozinha, tá? Amor, você pode colocar lá pra mim a panela? Aqui? É. Pronto. Não, mas não precisa ligar agora não, pra não atrapalhar a live. Eu quero só que você pegue essa panela aí e dê uma esquentadinha aqui, destampada. Isso. Olhem. Eu quero que vocês vejam bem direitinho. Tá dando pra todo mundo ver aqui, amor? Dá. Tá um pouco escuro, mas dá. Veja assim. Tá escuro dentro. Dentro tá escuro. Aqui tá escuro. Tá escuro. Cair com a cena? Não. Olha, gente. Douglas tá dizendo que tá escuro. Eu vou tirar, então, pra vocês verem. Pera aí um instantinho, tá? Vou colocar aqui a minha vasilha. Deixa eu colocar esse pratozinho embaixo. E vou tirar. Pera aí um instantinho só, tá? Gente, ela fica super, super cozida. Ah. Olhem. Ela fica desse jeitinho aqui, ó. Veja aí se dá pra todo mundo ver agora, amor. Dá, sim. Dá. Tá vendo, gente? E eu vou mostrar a vocês a quantidade de caldo, tá? Deixa eu ajeitar aqui. E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olhem como fica a nossa cebola. Eu vou dizer o que é que vocês vão fazer para ela ficar desse jeitinho aqui. Gente, quando vocês abrirem, certo? A panela de vocês, vocês vão ver que a bisteca de vocês vai estar com bastante água. Não é bastante água, é água. Eu, às vezes, prefiro com a água e, às vezes, prefiro só esse caldinho mais grossinho. Aí, o que é que eu faço? Deixo lá no fogo por mais ou menos uns 10 minutinhos para evaporar a água que ficou. Vocês escolhem se querem com caldo ou sem. Não é uma bisteca assada. É uma bisteca, como eu já disse a vocês, cozida e que fica desse jeitinho aqui. Gente, olhem essa gostosura. Muito, muito simples de fazer. Não precisam ter medo. Podem confiar na Teté, tá certo? Não precisam ter medo. A cebola solta água e também a bisteca, tá? E vai ficar desse jeitinho aqui. Essa perfeição. Gente, temperem bem temperadinha, viu? O tempero faz toda a diferença na bisteca. Podem temperar com limão. Podem temperar do jeito que vocês quiserem, tá? Pode continuar as perguntas, amor. Vamos lá. Teté, pode tomate Maria Lopes. Maria, querida, nessa receitinha, não. É só alho e cebola. Não vai mais nada além disso. Qual a quantidade de água colocar na pressão? Ian. Ian, nenhuma, querido. Você não coloca nada de água, tá? Boa noite, Teté e Douglas. Teté, você coloca somente as rodelas de cebolas. As mesmas soltam o líquido. As bistecas vão serem ensopadas. É isso mesmo, Gilmária Cambuí. Isso mesmo, Gilmária. Tanto a cebola quanto a bisteca solta água. O que é que eu fiz aqui? Depois que a panela saiu totalmente a pressão, eu abri. Aí é como eu disse a vocês. Eu escolho se eu quero com o caldinho ou sem. Se eu quiser sem, eu deixo reduzir mais uns 10 minutinhos no fogo, sem a pressão, destampado, tá? E se eu quiser com aquele caldinho, aí eu deixo do jeito que fica. Gente, façam e voltem pra me contar. Boa noite. Quatro bistecas, tá? Anotem aí. Quatro bistecas. Duas cebolas grandes. Dois dentes de alho amassadinhos. De condimento eu usei sal, pimenta do reino, limon pepper, colorau e vinagre mais ou menos 3 colheres de sopa. De 3 a 4. Pra montagem, eu usei 4 colheres de sopa de azeite. Pode ser azeite ou óleo. E é só isso que vai nessa delícia, tá? Olha, agora eu vou pro sacrifício. Olha, gente. Olha. Desmancha mesmo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. 15 minutinhos são suficientes. Tá dando pra todo mundo ver aí, amor? Dá, sim. Dá? Dá. Pronto. Vou tirar essa gordurinha, que eu não sou fã. Tá vendo, gente? Super, super cozida. Vamos lá? Desmancha na boca, hein? Sem trabalho nenhum pra mastigar, gente. Desmancha na boca. Maravilhosa! Simples, poucos ingredientes e fica perfeita. Perfeita. Só? Façam. Só façam, porque vocês vão amar. Agora, vamos para os comentários. Vamos lá? Temos perguntas aqui. Pronto, pode mandar. Será que é o Douglas que vai aparecer? Tete, tete. Sim, será minha filha. Estamos com 490 mil inscritos, tá? Douglas vai aparecer na live de um milhão. Gente, eu queria pedir uma coisa a vocês. Compartilhem, compartilhem e compartilhem. Porque é assim, compartilhando, mais e mais pessoas vão chegando. E já, já, com fé em Deus, um milhão e aí Douglas vai aparecer. Gente, ele disse que vai aparecer assim, ó. Prestem atenção. Ó, tá eu aqui, né, falando com vocês, tá, 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 tá. Ele disse que vai chegar assim, ó, gente, e sai. Ele disse que só vai fazer isso, gente, olha. Não é possível, né? Não, pelo menos uma mensagenzinha ele vai dar. Não se preocupem, tá? Vamos lá? Vamos lá, amor. Serve com o quê? Irenice Francisco. Irenice, meu amor, com o que você quiser. Arroz, feijão, feijão tropeiro, macarrão, farofa, salada. Com o que você quiser, minha linda. Vamos para os comentários? Vamos, sim. Claro que vamos. Gente, desmancha mesmo na boca essa bisteca. Desmancha, desmancha. Já deu o primeiro e o segundo recadinho, né? Já, já demos. E o terceiro, que é a surpresa de sexta-feira. Nossa, o primeiro patrocinador. Espero que venham vários e vários. Gente, se vocês trabalham com alguma rede de alimentos, com alguma rede não. Se vocês trabalham com marcas de alimentos, se vocês trabalham com roupa, se vocês trabalham com tudo que eu uso aqui, tá? Opanela, agora tem que ser marca própria, né? Ou se vocês conhecem, é só entrar em contato pelo e-mail, teteculinariaoficial, arroba gmail.com. E aí, a nossa equipe conversa com vocês para a gente fechar aquela parceria. Lembrando, gente, a nossa comunidade cresce cada vez mais. Mas, eu testo o produto em várias receitas para poder trazer aqui para vocês com confiança e qualidade, tá? Mas se vocês tiverem algum produto próprio, que ou conheçam alguém, que queiram fechar patrocínio com a gente, a marca, é só entrar em contato pelo e-mail, que aí a equipe entra, conversam com vocês, vocês mandam as amostras, a gente analisa para poder fechar a parceria, tá? Porque aqui no canal da Teté, tudo tem que ser de bastante qualidade, tá certo? Vamos lá, amor! Boa noite, casal abençoado. Teté e Douglas, já estou esperando mais uma delícia de hoje. Beijos, linda! Divani Souza. Divani, meu amor, só faça, meu coração, essa costela, essa costela, meu Deus do céu, se esmerga com a costela, essa bisteca, porque é maravilhosa, desmancha na boca em apenas 15 minutinhos, tá? Já deixei o meu like, façam que nem a Divani, deixe o like de vocês. Obrigada pelo like, minha linda, e um super beijo no seu coração. Oi, meus amores, tudo bem por aí? Aqui, mais uma delícia de hoje. Antônia de Palmas, beijo, já deixei o meu joinha. Beijos, beijos, beijos. Antônia? Antônia. Ah, entendi, Antônia. Beijos, 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 Antônia. Super obrigada, minha flor, pelo joinha. Muito, muito obrigada mesmo, tá certo? Obrigada pela presença e pelo carinho. Boa noite, Teté e Douglas. Cheguei correndo para assistir você, Teté. Não perco nenhuma live. Adoro suas receitas. Já deixei o meu like e compartilhei. Beijos, Emília e Oswaldo. Emília, meu amor, sempre presente com a gente em todas as lives, como a maioria de vocês. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Sem vocês, não existe o canal da Teté. Beijos no seu coração, Emília, e um grande abraço para Oswaldo. Boa noite, casal abençoado. Já aguardando mais uma receita deliciosa. Beijos, Josefa Silva. Josefa, meu amor, beijos no seu coração, minha linda. Muito obrigada pela presença e pelo carinho. Boa tarde, casal maravilhoso. Beijos, Luciene Rodrigues. Luciene, meu amor, beijos, beijos, beijos no seu coração, minha flor. Muito obrigada pela presença e espero que você tenha gostado bastante da receitinha de hoje, tá? Boa noite, Teté. Cheguei, coloquei meu like, número um. Era o que eu queria. Adoro bisteca. Maria de Lourdes Marinho. Maria de Lourdes, você. Maria de Lourdes, você e Maria Clara, nossa, eu estava pensando, Maria de Lourdes. E Carolina, você e Maria Clara, vou amar essa bisteca. Façam e voltem para me contar, tá certo? Vamos lá. Boa noite, Teté e Douglas. Casal abençoado, já deixei o meu joinha. Beijo de Goiânia, Joana. Joana, meu amor, beijos no seu coração, minha linda. Super obrigada pela presença de sempre, tá? Boa noite, Teté e Douglas. Já deixei o meu joinha. É o número 5. Estou esperando a delícia de hoje. Adoro suas receitas, obrigada. Que Deus sempre ilumine seus caminhos. Beijos, Maria de Lourdes e Joaquim. Maria, meu amor, beijos, beijos, beijos para você. Muito obrigada pela presença de sempre. Beijos, gratidão, tá certo, Maria? Boa noite, casal abençoado. Teté, querida. Vou à igreja, vou assistir a live quando chegar. Beijos, Elenelva Santos. Elenelva, meu amor, fica sem o recadinho. Um super beijo no seu coração. E quando você chegar, você vai aprender direitinho como é que faz essa delícia de bixeca. Gente, eu amo. Beijos, Elenelva. Gente, eu amo quando vocês comentam que adoram o nosso programa. Ave Maria, olha, eu dou tanta risada. Eu amo, amo, amo. É um programa mesmo, né, gente? Porque é todo dia no mesmo horário. Amo quando vocês falam. Boa noite, meus queridos. Aqui esperando por vocês para mais uma aula da querida Teté. Amo todas as suas receitas. Beijos, Elenel. E o Elenel, meu amor, beijos no seu coração. Obrigada pelo sacrifício de ficar acordada, né, para assistir a gente. Muito, 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 muito obrigada. Beijos, 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 querida. Gente, com um recadinho da Eudene, vamos nos despedindo por aqui, encerrando a live. Mas amanhã, com certeza, se Deus permitir, estaremos juntinhos novamente. Como eu já tinha dito nas lives anteriores, agora eu vou escolher um comentário aleatório, certo? Sempre vai, geralmente eu vou fazer isso no final da live. Certo. Vou escolher um comentário, certo? Claro, não é favorecendo ninguém. Não, gente, é aleatório. É aleatório. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite. Essa receita de bisteca deve ser deliciosa. Falta pouco para a comunidade da professora Teté e do coordenador e roteirista Douglas chegar a meio milhão. Qual será a receita de comemoração? Campos. Campos, querido, super obrigada pelo carinho de sempre. Você também sempre presente em nossas lives. Sempre muito atencioso. Muito, muito obrigada. Campos, eu prometo que eu vou elaborar uma receitinha maravilhosa para a nossa live de 500k. E é claro que a gente vai comemorar, né amor? Com toda certeza. Um grande abraço para você, Campos, e para toda a sua família, tá? Pessoal, passando para agradecer o carinho de vocês, o respeito que vocês têm por nossas lives. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelos 490 mil inscritos. Hashtag rumo ao milhão. Beijos. E até amanhã às 19 horas. E até amanhã às 19 horas.